Fala galera do canal Serumontes, beleza? Aqui quem fala Serumontes! Então galerinha, eu tô trazendo aqui Final Fantasy 13 A próxima etapa aqui, que eu não lembro onde eu parei E eu não lembro qual save que eu tenho que usar E caramba, é só ver a data seu burro Dia 11 porra Que dia 11 cara? Dia 2 do mês 11 Pediu pra ser burro, pulou na frente, só pode Então galera, vou deixar aqui um link do vídeo anterior Pra quem ainda não assistiu Vai tá aí, show! E bora continuar Vamos ver... Que jeito que eu parei, meu deus... Ah tá, tô sabendo... Em termos eu tô sabendo, né? Bora continuar, vamo lá! Opa... Opa... Que que é isso? Eu abri o mapa como? Caraca... Bora lá... Tipo assim, eu abri o mapa do nada... Show, hein? Outro battle... Três ataques... E... Vamo lá... Paca... Demora muito pra atacar velho... Ai... Esse que é o ruim dela... Ela ataca três vezes... Isso é legal... Mas ela demora muito pra atacar... Ai o Sky enche pouco... Ih, tu enche bastante... Só que... Cai bastante também... Menos um panteron... Menos um panteron... Então, mini hit! Ai o Hope... Que eu fiz uma tradução muito errada... Porque o nome dele é Hope com H, não com R... Com R é corda... Com H é esperança... O nome do cara é Esperança velho... E assim... Aqui no meu local de gravação... É um quarto com uma janela e uma porta apenas... Eu lembro de ter fechado a porta... Ela tá aberta... Isso não é legal... Nem um pouco legal... Preparar alguma coisa aqui do lado... Se alguém entrar... Vai tomar na fuça... Caramba... Agora tem que ficar de olho no jogo e na porta... Uma miséria... Opa... Toma ai... Caramba... Vai devagar... Pronto... Que isso véi... Vai... Relaxou o jogo... Vambora... E vamos correndo... Até o centro... Cutscene... Ok... Galerinha... Deixa eu dar esse pause aqui... E contar a cutscene... Tipo assim... E chegaram ali no centro da parada... Aí dos três lados... Que tinham... As três gerações que tinham... Apareceram esses bichos estranhos aqui... Aí eles ficaram encurralados... Aí apareceu o Snow... Aí agora a gente vai entrar na luta... É mais ou menos isso... E vamos lutar... Bom... Já que o Snow é o mais forte aqui... Ele vai... Coordenar... As... Paradas... Morreu... Hum... Vai demorar pra eu morrer... Ou não né... O próximo ataque ele morre... Ó... O próximo ataque ele morre... Ó... O próximo ataque ele morre... Ó... O próximo ataque ele morre... É... Tira a nadinha de mão... Pá... Bum... Pum... Agora morreu... Cala lá garoto... Cinco estrelas... Pá... Bonitinho... Se aqui... Não sei o que que é isso... Mas vou descobrir... Então galerinha... O que aconteceu aqui agora... Rolou duas cutscenes... Juntas... Uma... Depois daquela luta que eu tive lá... Que eu usei o Snow também... Junto com a... Junto com o Hope e a Vanille... Aí ali o... O Hope ficou indignado... Porque o... O Snow falou que ia salvar a... Alcy... Alcy... Não sei pronunciar direito... Mas... É tipo um... Um... Uma pessoa que... Tipo assim... É do bem... Só que é... Escolhida para fazer as coisas... Má... Eu vou... Eu vou tentar trazer uma... Um compilado... Sobre tudo... Tudo aqui do Final Fantasy 13... Para entender isso... Que até eu estou precisando entender... Aí assim... O Snow... Está indo atrás dessa pessoa... Que é uma mulher... Que ele diz... Que vai ser a futura esposa dele... Que assim... Ele já se conhece... Coisa e tal... E pá... Aí o Hope está indignado... Porque... Ele acha que todos esses... Maluquinhos... São... Esses... Falci... Alcy... Eles são do mal... Só que nem todos são do mal... Aí... Aí dá nisso... Aí o Snow vai... Junto com as... Junto com as crianças... Aí... Depois na outra cutscene... Aparece a Lightning... E o Saz... Tanto que eu vou usar eles agora... Para jogar... Aí a Lightning... Também está atrás de uma Alcy... Que é a irmã dela... Que assim... Eles chamam... Esse Alcy... Dessa cidadela... Onde eles estão... De Pulse Alcy... E assim... O Snow está atrás dessa mesma pessoa... Pelo que parece... Ou seja... Vai dar um encontro de família... Bem sinistro... A Lightning vai conhecer o namorado da irmã... Pelo que parece... Mas... É isso aí... Vamos continuar aqui... É isso aí... Vamos continuar aqui... Como foi... Caramba... Vamos continuar aqui... Deixa eu ver... Vira... 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 Tem nada para cá... Como parece... Se eu vim vir cá... Claro... Deu... Arrumar a câmera... Opa... Bom... Vou lá na frente, porque ele já quer... Ah, tá usando os dois de escoce. Vai, 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 vai. Ah, não, não, não. Toma, toma, toma. Vai, fala que eu acertei ele de escoce. Por favor. Ah, trouxa. Vai tomar os dois. Vai, rapidinho. Ataca, 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 ataca. Isso, Shine tá no máximo, trouxão. Vai morrer, faixão. Ah, daí são golpes. E mais dano? Caraca, o shine dele é altíssimo. 110. Caramba. Bom, pelo menos consegui 5 estrelas. E o tear of frustration. O que é tear of frustration? Eu não sei. E eu tô sempre errando aqui a analógica. Porque eu não sei o que aconteceu aqui. A minha analógica direita, ela inverteu. O que tá pro lado vai pra cima. O que tá pra cima vai pro lado, sabe? Vai tá uma coisa de louco isso aqui. Ah, e também os botões inverteram. O X parou de ser o botão de confirma e virou o triângulo. Tá uma beleza. Mas vamos ver isso aqui. Aí, antes era com o triângulo que você entrava nesse menu. Agora tá sendo com o quadrado, tá? Também, olha o que eu tô usando. Tô usando o controle de Play 2. Ótimo, hein, sermoins? O que é isso aqui ganhamos? Ele faz o que? Passive Abilites. Physical wall. Uou, uou, uou. O que é wall mesmo, meu Deus? Caramba. É, parede. Algo assim, eu acho. Tá, deve me dar mais qualquer palavra mesmo. Defesa. E pelo visto, meu ataque vai subir. Oh, delícia. É isso mesmo que eu queria. Vamos ver se tem alguma coisa pra ele. Opa. Vai. E não tem... Agora, deixa eu ver o status. Vamos ver o status. Não tem status. Oh, caramba. Dá uma olhada no inventório. Ok, ok, ok. Vamos prosseguir, né? Outro inimigo. Fá sim, vai morrer. Ó. Bonitinho. Bonitinho não, né? Aqui na boa. Ó, como é que é o cara. Bom, dois hitos arranquei coisa pra caramba. 72, 74. Tô batendo bastante, hein? Agora, deixa eu mudar um pouquinho dessa minha voz. Colocar um tom mais grave. Menos melódico. Mais ou menos assim, porque... Sei lá. Tava falando muito fino. Se não, combinam comigo. E eu tô com o nariz entupido. Ô, que coisa boa, hein? Só pra melhorar. Deixa eu ver. Eu venho por aqui, ó. Aí eu viro. Contorno. Pô, ele já tava olhando pra mim. Como assim, velho? Caramba. Vamos lá. Vai, vai, vai. E... Show. O hitzinho de 108. Maneira, hein? Agora o Saz ataca. Mata o cara. Isso. Vamos lá. Pelo menos... 69, 71. Dá um 140. Boa. Ele deu dois hits de 26. Show de bola. Duas sequências dela e uma sequência dele. Bom, hein? Caramba. E esse maluco voando aqui, hein? Ele vai me dar problema. Já tô até vendo isso, cara. Na boa. Não só ele que vai me dar problema, quanto esses quatro. Caraca, velho. Aqui não vão ser só quatro aqui, não, hein? Caraca, velho. Foi só um. Nossa. Muita sorte. Rapidinho, ele tá morrendo. Ó, ó, ó. Nas costas. Trouxa. Tomou um hit. O Shine vai, ó. Lá no salo agora. Rapidinho morreu. Bom, agora tem mais dois aqui pra enfrentar. Só que eu tô tendo que enfrentar um por um. Ô, bicho feliz. Pronto, morreu. Será que isso conta com o pegar por trás? Não, não conta. Vai, mata logo. Bom, agilizar. Caramba. Ele hitou 49, velho. Ainda bem que a vida é, hein? Caramba. Meu controle parou, velho. Não. Pronto, voltou. Caraca, que viagem, velho. Engraçada, essa musiquinha de fundo, ó. Muita viagem. Vamos lá. Pelo visto, ali no fundo tem um gol bombado. Igual monstrão. E aí, o Shrine já tá no máximo. Morreu. Facinho, facinho. Vai, vai, vai. Essa é a boa. Morreu. Morreu. Agora, vamos dar uma olhada naquele gol bombado ali, ó. Ó. Calma aí. Calma. Ó, tá monstrão o cara, velho. Olha o tamanho. Tipo assim, falso. Se eu ia falar, ora, meu. Tipo assim, eu não sei imitar, claro. Ó. Vamos lá. Enfrentar o... Qual o seu nome, meu filho? O Ghast. Aí, ele ainda fica descosto pra mim. Que bonito. Está desdenhando de mim. Deixa eu ver aí aqui. Dá uma olhada nos status dele. Não tem como ver os status dele, cara. Na boa. É, mas vai morrer rapidinho, hein. Ah, ele dá dano. Caraca, velho. Ele retou quase 100. Que louco, cachoeira. Ainda bem que eu matei. Agora, iremos continuar até o save. Vamos dar aquele save bolado. Vamos ver aqui, onde que eu salvo mesmo. Aqui. Save completo. E... Bora atravessar a portinha. E... É isso aí, galerinha. Ficamos com essa jogatina aqui de Final Fantasy XIII. Se vocês gostaram, por favor, deixe um like no vídeo, compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Comente ele também, faz parte. É bom a gente saber o que vocês estão achando dos vídeos. E... E... Também temos mais vídeos de Final Fantasy XIII no canal. Tem o vídeo do Limbo. Lego Marvel. Tem vários tipos de vídeos lá no canal. Dá uma passada lá. Assistam mais e tal. Isso é importante. Tanto pra... Tanto pra mim e pro meu irmão que estamos fazendo os vídeos. Quanto pra nosso incentivo. Pra fazer mais vídeos pra... Para vocês. Porque o canal não é só nosso. O canal foi feito pra diversão de vocês. E é isso aí. Ah. E estamos nas redes sociais. Quase que eu ia me esquecendo. De novo. Estamos no Facebook, no Google+, e no Twitter. Dê uma passada lá. Curtam nossa página e tal. Manda em dicas ou... Conselhos. Ou, sei lá, nome de jogos. Se vocês queiram que apareça aqui no canal. Mas por enquanto tem que ser jogo pra computador, tá? Que eu tô sem placa de captura. E é isso aí, galerinha. Aquele grande abraço. Valeu. E fui!